Não sou assim, Deus eu não pude imaginar Este meu choro, meu coração Será que você tem chorado? Mas a resposta é você Nesta vez não consigo te tocar Não tenho forças pra mamar Confesso, já tentei Desta vez eu entrei o corpo E pra quem me aborda Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o furacão Eu não estou Oh Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Mas eu sei o que resgata nessa noite Desta vez não consigo te tocar Não tenho forças pra tomar Confesso, eu já tentei de todas as vezes Pois é, nessa vez eu entrei o quarto E pra quem eu vou dar Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No segredo Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus, Tu és o Deus que me dê No oculto, Tu és o Deus, Tu és o Deus Eu no secreto, Tu és o Deus que me dê Quando um homem não me vê, eu não estou só Eu no secreto, Tu és o Deus, Tu és o Deus Teus profetas da vida vão te dar o sol E eu tenho certeza que você pegou nessas portas Que você colocou nessas portas, não foi bom É uma resposta de Deus para te ouvir Joga a gente sempre sobe por um momento de ter dor Você não corre, e você também não vai ser só Eu profetizo na tua vida, e seja onde você estiver Eu trabalho, até mesmo na tua casa Você não vai estar só 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 Eu não vai estar só Eu não vai estar só Eu não sei o Deus, eu não sei o Deus Eu não sei o Deus, eu não sei o Deus O Senhor te ouve, o Senhor te ouve nessa noite Essas lágrimas que você tem chorado não é em vão, não é em vão Porque a minha continuou, porque a minha está com você Não chore, não chore, amém 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 Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Amém. Amém. Por Ele, para Ele, são todas as forças. Amém. Por Ele, para Ele, são todas as forças. A Ele, a glória. A Ele, a glória. A Ele, a glória. A glória. Amém! Sobre a honra Outro amor É uma surpresa Ae da glória 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 Com profundas riquezas O saber E o conhecer Ae da glória 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 Mão e som da vez Seus juízos e seus caminhos Aê, na glória Aê, na glória Aê, na glória A sei, na glória Aê, na glória Parei am à norto Parei am à mine Nasce período Son que merecimento Amém. 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 Amém.